Olá gente boa aqui no canal, Paulo Maués Correia mais uma vez aqui com vocês, hoje contando com a participação especialíssima, atendendo a inúmeros pedidos dele, Celtinho aqui o galã do canal. Oi gente. Já vai fazendo charme, olha o olhar dele. Gente, depois do mico imenso de ter saído aqui no canal num vídeo com a máscara do Wolverine, invenção desse bonitão, hoje eu vou retribuir a gentileza. Nosso assunto de hoje é trava-língua. Não é simplesmente para a gente descontrair, fica também uma proposta pedagógica para quem for professor e um simples desafio para quem não é professor, mas que está afim de dar uma destravada na língua e eu vou fazer isso contando com esse instrumento. Com violão, a partir de um põe-ma-musicado do meu amigo Antônio Jurace Siqueira. Se você não conhece o Jurace, tem um vídeo aqui, vai ficar o card. O poema é Socorro. Mas primeiro, vamos entender o que é trava-línguas. Aí é que vai entrar a participação destemida aqui do Celtinho. Aqui vai entrar minha surpresa. Aguenta, não está. Ele não está sabendo de nada, gente. Eu selecionei aqui, vou compartilhar. Vamos valorizar o trabalho dos nossos colegas, né? Esse é o site Toda Matéria. Quem assina esse assunto é a professora Márcia Fernandes. Trava-línguas. Ela dá uma definição. São um tipo de parlenda, jogo de palavras que faz parte da literatura popular. O trava-línguas é uma frase difícil de recitar em decorrência... Eita, caramba, já travou até a língua aqui. O trava-língua é uma frase difícil de recitar em decorrência da semelhança sonora das suas sílabas. E aí, olha, foi daí que eu tirei o desenho, né? De fundo para esse vídeo. Ela apresenta alguns exemplos de trava-línguas. E aí o Celtinho vai entrar nessa jogada. Vai lá, Celtinho. Tua vez. Queres a máscara? Não. Então vai. No ninho de mafagafos, a sete magafinhos. Magaf... Mafagafinhos. Bom, eu acho que ele saiu melhor do que eu. Vai lá no próximo, Celtinho. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes com ele. Esse aí não travou. Esse aí não travou. Ele está acostumado a fazer esse aqui, gente. Então vai na aranha, Fih. Aranha, 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 aranha. Esse papo já está qualquer coisa. Parece coisa do Caetano isso aí, né? Ah, aranha, 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 aranha. Nem lembro da letra, mas vamos lá. O tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo. Se o tempo tem o tempo, se o tempo tem. Olha, gente, muito fácil para ele, né, povo? Então, fica a indicação, como eu disse, é um vídeo mais curto, fica a indicação do trabalho da professora Márcia para quem tiver interesse de explorar esse aspecto mais lúdico da língua, né? É muito divertido, a molecada arriscando e se engasgando, se entalando, enfim. Mas vamos fazer o exercício com o poema do Juraci. Esse aí, pessoal, é o poema do Juraci. Está num livro que eu adoro, chamado Pacatatucu Tianão. Vejam que é apenas um conjunto de quatro versos super fáceis para ler. Vai lá, Seltine. Isso aqui é o mil, é? É. Tá. Só coço. Um só, só coço a dor. Para de mil, só coço a cuidar. É muito só coço a dor. Para um só coço a coçar. Eu já estava contando, sei que vai acertar até o final. Mas de novo, agora não fica andando em ovos, né? Vai lá. Um só, só... Só, 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 só. Vai lá. Um só, só coço a dor. Para de mil, só coço a cuidar. É muito só coço a dor. A concordância foi ótima. Mil só coço. Vai, vai, vai que eu... Bora, 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 bora. De novo. Um só, só coço a dor. Para de mil, só coço a cuidar. É muito só coço a dor. Para um só coço a coçar. É, foi. Gente, o que acontece é o seguinte. Esse poema é um trava-línguas. E, assim, eu tive dificuldade no começo para ler. Estava que nem o Celtinho, cuspindo em quem estava na minha frente, né? O microfone está todo parado aqui, gente. E aí... Mas mesmo assim eu resolvi musicá-lo. Musicando, eu percebi que o lance do ritmo deixou a execução mais fácil. Então, eu vou fazer com vocês e vocês podem depois fazer com os alunos de vocês. É muito divertido. Para quem for professor, evidentemente. Quem não for, pode simplesmente aprender para contar uma vantagem, né? Então, vamos lá. Celtinho, vai me acompanhar nessa cantoria aí? Ele não canta, gente. Ele só toca a bateria. E encanta. Vamos para a versão musicada. Essa é a versão. Então, se você gostou, leve isso para o seu aluno, especialmente se for aluno pequeno, gente. A educação infantil, primeiro ano, segundo ano, é infalível. Porque é um exercício muito lúdico. Celtinho não quis cantar, mas as crianças vão arriscar. Se você é professor e toca um pouquinho de violão, eu vou mostrar como é que se toca. Deixa eu colocar aqui, ó. O ritmo é esse, uma espécie de carimbó, né? Então, você vai ter que pegar o ritmo. Você já deve saber, né? Celtinho, eu vou te esconder um pouquinho aqui. Espera lá. As notas são essas, gente. Ré. Lá, sol, ré de novo, ó. Um só, 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 só. Fazer rapidinho, né? Um só, 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 É só isso. Super fácil. Gente, essa foi a dica rápida. O Celtinho tem um recadinho aqui pra mandar pra vocês. Ele é melhor nisso do que eu. Então, gente, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha pra dois amigos. a gente fez uma graça dessa graça e gostou da gente segura a zona pra gente fazer uma uma despedida mais assim é imponente então um pouco quem não se inscreveu se inscreve porque senão depois a gente conversa abraço até eu não te despede não